O cabra vai enganando a mulher, mas tem uma hora, aí se junta, quando se junta aí tá o problema, rapaz, olha pra isso, eita, como é que o cabra vai sair dessa, hein, lasqueira, o canso só tá arrependeu da hora, viu, juntou logo foi três, olha, hein, lasqueira, enganou as três, e agora tá caindo no pau.